Caso está apenas um caos. Vocês lembram que aqui ficava o meu guarda-roupa, ó? Agora não tem mais guarda-roupa, ó. Agora tem um espelho aqui que eu... E olha quem tá fazendo comida hoje em casa. A sobra. Guria do céu, apenas... Apenas... Não, isso que vocês não viram como que tá lá em cima, ó. O que que vocês acham que é isso aqui? Tô aqui no meio do caos que tá nesse quarto, tô fazendo aqui a minha mala. Vem com um chapéuzinho, coisa mais linda, meu Deus do céu. Olha aqui. Ai, eu amei. Imagina a manuzinha aqui dentro disso aqui, gente. Oi, bonitas. Cara inchadíssima de quem acabou de acordar. Bom dia, Gui. Bom dia. E o Gui tá aqui tentando consertar a minha bolsa de praia. Tadinho. Porque quebrou aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra... Ó, essa parte que quebrou. Ela é de acrílico. E o cantinho quebrou. E eu tô achando que vai quebrir as coisas. O vídeo de hoje vai ser um vlog do meu dia. Porque eu vou fazer um montão de coisas legais hoje. Vou fazer comprinhas. Quero levar vocês comigo. Vou no shopping. Vou na academia. E hoje eu vou fazer meu treino novo de braços. Que eu já mostrei pra vocês no último vlog aqui. O treino de pernas, né? De glúteos, eu acho. E aí são quatro tipos de treinos diferentes. Na verdade, eu treino segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Cinco dias na academia. E nenhum treino se repete. Cada dia é um treino diferente. Então, quero mostrar pra vocês de superiores hoje. E também, gurias, que a minha casa está simplesmente um caos. Nós estamos fazendo umas reformas aqui em casa. Eu vou contar pra vocês nesse vídeo. As coisas novas que vêm indo pra casa. Que eu tô assim, ai, muito emocionada. Mas deixa eu mostrar pra vocês como que tá a sala aqui de casa nesse momento. Guria do céu. Apenas, apenas... Não, isso que vocês não viram como que tá lá em cima. O que vocês acham que é isso aqui? Que tá aqui na minha sala. O que que é, Bim? É eu. É tu? É o nosso guarda-roupa lá do nosso quarto. Que a gente pediu pra desmontar. E não temos mais guarda-roupa no quarto. Porque, gente, vai ter uma surpresa aqui em casa. Uma coisa assim, a dos sonhos, que vocês vão pirar também. Porque eu já pirei, né? Já gritei, já chorei. Tô muito feliz. E é isso. Aí, assim, o sofá tá pra lá. A mesa tá aqui, ó, encostando lá no espelho. Gente, sério, tá muito bagunçado. Minha sorte é o quê? É que eu vou viajar amanhã, né? Daqui vai ter que aguentar a bagunça sozinha, Robinho. Tadinha. Agora, eu vou tomar café da manhã. Até coloquei aqui já as coisinhas pra passar meu café. Vou passar o meu cafezinho e fazer o café... Meu Deus, ele ficou louçando a pia de ontem, mas tudo certo também. Fazer meu café da dieta. Adivinhem quem queimou os ovos. Ah, não queimou, ó. Ah, dá, não dá. Ah, vai dar pra comer? Eu já tomei sem dar. É, só ficou meio esquisito, né? Queimado, queimado, não ficou, não. Ó, meu café da manhã aqui tem mamão com aveia, cafezinho e dois ovos. Aqui tem três, não é pro bi. E é isso, nosso cafezinho da manhã. Bora comer, bim? Bora. Chegando aqui na academia, pra fazer o meu treino. Aguinha. O que mais? Ah, fone. Meu Deus, tanta coisa pra pegar. Água, fone, chave. E é isso. E ainda era pra trazer uma toalhinha, eu esqueci, mas tudo certo. Hoje o treino é de superiores, com ênfase em ombros e peitoral. Não junta os pesos aqui, deixa eles afastados lá em cima. Na linha do teu ombro, aí. Gente, eu tô muito feliz, porque esse novo treino, esse plano de treino que eu tô fazendo, ele separa muito bem, sabe? Tem dias que eu treino só a parte de trás, só a parte das costas, e aí um outro dia eu treino só a parte dos músculos da frente, assim, da parte superior do corpo. E aí é muito legal, porque a gente fica bem divididinho e não cansa muito. Quer dizer, cansa, cansa, né? Mas dá um maior rendimento. Meu Deus, minha cara, esse exercício foi pouco. Ah, quer olhar pra câmera ainda? Ah, eu vou ensinar a gravando. Mais dois. Gente, cheguei do treino... Meu Deus, tô toda descabelada, né? Cheguei do treino e já estamos aqui no rolê do almoço. Vi para o dentista, eu chego agora. E olha quem tá fazendo comida, eu vejo quem tá. A sobra. Comidinha de da sobra, muito boa. A gente vai fazer uma carne de panela, que é uma delícia. Tá sentando aqui. E é isso que a gente vai ter para o almoço hoje. Olhem essa mesa de almoço. E as gurias molhadas na piscina. Carninha de panela, tá linda. Arroz, salada. E tem milho também, porque a sogra já tá comendo lá. Né, Carol? Bora comer? Olha a Cacá servindo sozinha. Tá bom, Manu? Botou, Ju? Tô aqui no meio do caos, que tá esse quarto, fazendo aqui a minha mala. Ó, coloquei bastante biquíni. Esse lado aqui é só biquiniceiro de praia. E aqui desse lado, umas roupinhas, uns lookinhos. Essa camisa, gente, que eu amo. Peguei assim, mini saia, shortinho. E bastante roupa de treino, porque eu vou procurar um lugar para treinar por lá. E pijabinhas. Guria do céu, agora eu vim aqui. Gente, olha o estado que eu tô deplorável. Ai, que vergonha. Mas eu vim fazer drenagem. E aí nem me arrumei, nem me maquiei, nem fiz nada. E eu preciso ir no shopping ainda, comprar um biquíni de manga comprida para as meninas. Olha o jeito que eu vim. Short jeans. Vamos lá, vou drenar agora. Vocês vão querer rir da minha cara, mas olha o look que eu vim. Pra fazer massagem. Minha cara, né? E ainda eu vou pro shopping assim, meu Deus do céu. Então, eu sou a vergonha da blogueira. Vocês lembram que eu falei que ia começar a fazer uns procedimentos na minha barriga? Pois é, gente, comecei hoje. E eu fiz massagem, fiz drenagem também. E fiz um aparelhinho aqui, ó. Essa coisa aqui que fica sugando. Que é pra tirar a gordura, né? Pra meio que soltar, liberar assim a gordura. E aí depois vai saindo. Não sei como é que funciona direito, mas esse negócio aí, gente. Eu acho que deu o resultado porque deixou meu abdômen mais marcadinho assim, sabe? Eu consegui já ver até os ossinhos ali aparecendo. Eu gostei. Gurias, pentei minha unha. Ai, eu fiz a unha de vermelhinho do pé que faz tempo que eu não fazia e pentei a da mão de vermelho também, mas ficou bonitinho, né? Pra ir pra praia de vermelhinho. Agora eu vou terminar de fazer a minha mala e mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei lá no shopping pras gurias. Meu Deus, tô com o cabelo muito aberto. O caos, né? Comprei umas coisinhas pras meninas e pra mim também. Eu acho que vocês estão conseguindo me ver, né? Comprei pijaminha pra elas. Olha que lindo. Esse aqui pra casinha. Oi, a pessoa mais amada. Um conjuntinho de pijaminha. Olha que lindo. Que elas tinham só um pijama de manga curta cada um, né? Eu acho pouco pra levar. E pra Manu, esse aqui, ó. Azulzinho. Oi, gente, borboletinha. O Bita lá embaixo conversando com a Ju. Olha o barulhão. Ó, conjuntinho pra Manuzinha e pra Cacá de pijama. E agora, pasmei nessa coisa mais linda que eu comprei. Olha aqui. Ai, gente, blusinha pras gurias. Comprei na Renner. E comprei igual pras duas, ó. Ai, eu amo comprar roupa igual. Daí, enquanto elas estão deixando, eu tô comprando roupa igual, né? Enquanto elas gostam de usar, aceitam usar. Sempre quis ter duas menininhas pras vestir elas com as roupinhas igual. Essa daqui tava na promoção, ó. Tava 39 cada uma. As blusinhas. Eu gosto sempre de comprar um lookinho novo quando a gente vai viajar. Porque parece que marca. Não sei se vocês vão sentir isso também. Mas a gente vai viajar pra algum lugar. Parece assim, ai, aquela roupa que eu comprei pra ir pra Bahia. Ai, aquela roupa que eu comprei pra ir pra aquela viagem. Parece ficar marcante, sabe? E aí foi o surto, gente. Porque eu cheguei na loja e vi isso aqui, ó. Pra Manuela. E eu pirei. Ai, meu Deus, coisa mais linda. Eu tava procurando, ó. É um biquíni, uma roupinha de banho, de manga comprida, ó. Com proteção. Ela tem aqui, ó, proteção. Fator 50, acho que é. Deixa eu ver direitinho. Ai, tá escrito em algum lugar por aqui. Isso que eu não tô achando. Tem alguma etiqueta que diz que tem, ó. Fator de proteção. E vem com um chapéuzinho. Coisa mais linda, meu Deus do céu. Olha aqui. Ai, eu amei. Imagina a Manuzinha aqui dentro disso aqui, gente. Coisa mais amada. Tamanho 4. Esse aqui. Chega mais perfeito do mundo. E pra mim, ó, bebê. Pra mim, ó, Manu. Como chapéuzinho, meu Deus. Que coisa mais perfeita. E comprei pra Cacá esse maiozinho aqui, ó. Não. Imagina a minha cacazinha nisso aqui, gente. Que coisa mais perfeita. Ai, meu Deus. Olha, gente. Que lindo. E lilás, né? Porque a mãe dela é a louca do lilás dele. Comprei lilás pra ela. Achei muito fofo. Esse aqui foi R$79,00. Na Renner, gente. Tem muita coisa. Muita coisa bonita na Renner. Olhem as meias que eu comprei pra elas usarem com Melissa. Ah! Eu amo aqueles calçadinhos Melissa, sabe? E elas têm. E aí eu comprei essa minha com pompom, que eu achei que foi a coisa mais fofa. Comprei uma calça, que eu queria muito, ó. Uma calça assim, tipo de linho, sabe? Olha que linda. Pra usar. Essa calça aqui, ó. Depois da praia. Pegou praia, tá de biquíni ainda. Só bota a calça por cima, fica até a parte de cima do biquíni. E tá feito o look de praia. Linda, né? Amei essa calça. E ela tem essa cordinha aqui, ó. Que tu pode enrolar, fazer um esquema aqui na cintura pra ficar bem linda. Ela tem bolso. E essa que tava na promoção, ó. De R$159,00 por R$99,00 na Renner. E comprei também um cropped de manga comprida. Não sei se vai dar pra vocês entenderem muito bem o conceito dele aqui, ó. Mas ele é meio que assim. E aí fecha aqui no peito e fica... Ó, meu Deus do céu. Eu vi lá no manequim, gente, com tudo. Vou usar ele na viagem, vocês vão ver. E ele é super leve, ó. É um tecidinho assim, ó. Bem fininho, fininho, fininho. Não é quente. Acho que vai ficar lindo. Né? Pra sair de noite, no barzinho. Ou almoçar. Achei perfeito. Esse aqui foi R$119,00. E essas foram as comprinhas. E agora eu tenho que colocar tudo na mala. Porque a Eliane, que vai comigo e minha cunhada, já tá vindo pra gente terminar de ajeitar as malas. Deixar tudo no carro. Porque a gente vai ser às quatro da manhã. Então eu tenho que deixar tudo pronto hoje. Já estou aqui, ó. Prontíssima de roupinha de dormir. Tentando soltar meu cabelo com uma mão só, mas não está rolando. E é isso, gente. Malas já estão prontas. Aí ele já veio buscar. Aí ele é minha cunhada. Meu Deus do céu, Kini. E a minha cunhada que vai junto comigo na viagem. Na verdade, decidimos ir no carro dela. Porque é um pouco maior. É uma EcoSport. O meu é 1,30. E o dela tem um pouco mais de espaço, sabe? Mais coisas, mais confortável, mais alto. Daí decidimos ir no dela. Então vamos ir no meu. E... Ai, tudo pronto. Cansadíssima. Minha casa está apenas um calço. Vocês lembram que aqui ficava o meu guarda-roupa, ó? Agora não tem mais guarda-roupa. Ó. Agora tem um espelho aqui que eu botei improvisado. Por enquanto. Lá no escritório está daquele jeito. Mas... Quando nós voltarmos de viagem. Já vai estar pronto o quarto dos meninos. Ai, estou louca para mostrar para vocês. Estou louca para ver prontinho. E aí vou compartilhando com vocês. Assim que eu chegar de viagem e ele estiver prontinho. Eu vou filmar e vou mostrar para vocês. Mas, a partir de amanhã. Temos vlog nas praias de Santa Catarina. Gente, eu quero ir em todas. Vocês têm dicas de praias muito legais que vocês foram. Ai, fui na tal praia. Adorei. Manda aqui, tá? Porque eu estou indo para Santa Catarina, assim... Sem praias reais. A gente pegou um apartamento. Três dias em Bituba. E aí depois a gente vai indo para as outras praias, tá? Então, me mandem aqui sugestões de praias que são, assim, muito legais. E que eu tenho que conhecer. Tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau! 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 Tchau!